Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vocês tem mais vídeo aqui? Nesse vídeo eu vou estar falando aqui se vale ou não a pena você estar comprando o Redmi 9C. Redmi 9C, pessoal, ele é um aparelho aparentemente bem bonito, tá? Vamos estar tirando aqui a capinha dele pra você estar vendo ele, tá? Vamos começar pela aparência dele. Você pode ver aí que ele tem um detalhezinho, tá? A traseira dele é de plástico, certo? Bem aqui no centro você pode estar vendo que tem o sensor digital dele. A câmera dele tem uma pequena elevação, são aí uma câmera de 13 megapixel, certo? Como vocês podem estar vendo aí, a câmera principal que é essa câmera bem aqui é a que possui 13 megapixel, certo? Aqui tem as informações sobre ele. Aqui embaixo você pode ter acesso à saída de som, à entrada tipo V8, certo? E ao microfone. A entrada tipo V8 é um pouco ruim, né? Pra um aparelho, se fosse tipo C, seria bem melhor ir pro Redmi 9C, mas não podemos esperar muito, né? Pela fastória de preço. Aqui a gente tem a abertura onde você pode estar colocando. Sim, ele tem acesso a você estar colocando dois chips, certo? Você pode colocar dois chips nele e um cartão de memória. Aqui do outro lado a gente tem acesso aos botões, tá? Ó, vocês podem ver que aqui temos o botão Powerway e o de aumentar e baixar o volume, eles são juntos, tá bom? Na parte de cima a gente tem apenas, né? Apenas aqui na parte de cima a entrada pra fone de ouvido. Então a gente só tem apenas uma saída de som aí, tá? Uma saída de áudio. Vamos tá ligando ele aqui, certo? Vamos lá, acessar ele. Ele possui aí três memórias RAM 64GB, tá? Não é tão bom assim, mas a gente pode estar utilizando, tá? Então vamos lá. Pra jogar, eu testei alguns jogos nele, ele rodou jogos de maneira razoável. Pelo preço dele e pelo processador, ele rodou jogos bem de boa, certo? Você pode estar jogando jogos sem nenhum problema, claro que ele não vai rodar os jogos perfeitamente. Querendo ou não, ele não tem um processador tão potente pra conseguir tá fazendo vídeos. Fazendo vídeos não, né? Tá gravando, tá jogando na verdade, né? Da melhor forma possível. Igualmente a sua câmera. A câmera dele não é tão potente. A câmera dele você consegue tá fazendo vídeos Full HD, mas não são de uma qualidade tão boa. Eles tentam travar um pouco, certo? Mas as câmeras dele em si são boas, tá? As suas câmeras em si são boas. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Temos aqui a câmera noturna. Ela acaba desfocando um pouco a foto. Vocês podem estar vendo, mas você vai conseguir estar tirando algumas fotos à noite aí. Só que elas podem sair um pouco desfocadas, tá? Também temos aqui a câmera retrato. Ela tem um bom desfoque de fundo. Ela deixa bem centralizado mesmo. Ela desfocou apenas um pouquinho aqui no canto, mas nada que seja muito perspectível. Passando aqui também tem um vídeo pra mostrar um pouco da câmera Full HD. Como eu falei, vocês podem ver que ela trava um pouco, mas depois continua mais esse travar um pouco que é o ruim, tá? Também temos aqui a câmera Pro, tá? Eu não configurei ela, apenas tirei direto mesmo com a câmera Pro, mas vocês podem estar vendo já ela, tá bom? Essa aqui é uma foto tirada com a câmera Pro. Também temos aqui a câmera padrão. Você pode estar até vendo a diferença dela pra Pro, tá? É isso, pessoal, que eu tenho a dizer sobre o Redmi Note 6. Então vamos lá, ele vale a pena ou não? Pelo que eu falei, pela faixa de preço, pessoal, vale sim a pena. Mas depende de como você vai estar utilizando o seu Redmi Note 6. Se você quer um aparelho pra você utilizar no dia a dia, se você quer um aparelho pra estar utilizando pra trabalhar, direto mesmo, utilizando o aparelho, o Redmi Note 6 não é adequado pra isso. O Redmi Note 6 é um aparelho pra uso mais simples. Algumas redes sociais, algumas fotos, alguns arquivos, coisas simples. Por quê? Ele tem pouco armazenamento, tem pouca memória RAM, o processador dele não é tão rápido como deveria ser, certo? Então ele não é um aparelho que é muito adequado pra você utilizar pra trabalhar. Ah, eu quero utilizar pra jogar, não é um aparelho muito bom pra você utilizar pra jogar. Mas é um aparelho que você pode estar utilizando no dia a dia sem nenhum problema. Ele não vai deixar a desejar, só que também não vai dar muito mais do que o esperado, tá? Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra estar dando de repente aqui no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu e fui!